Há um tempo atrás eu postei um vídeo jogando um jogo de soltar pipa, e por algum motivo esse vídeo pegou 500 mil visualizações, não dá pra entender, mas beleza. E nesse tempo eu fiquei pensando, pô, será que existe outro jogo de soltar pipa? Até que eu lembrei da existência do CS 1.6 com mod de pipa. Esse é um mod que existe há mais de 10 anos, e por incrível que pareça, ainda tem muita gente que joga. Então se inscreve no canal e bora conferir essa relíquia chamada CS 1.6 mod de pipa. Isso daqui não é brincadeira não, tá? Os caras levam a sério pipa. Pô, não tem nenhum motoqueiro não pra gente cortar o pescoço. Vou comprar a pipa Igrejinha, linha chilena. Ah, dá pra colocar em terceira pessoa também, ó. Meu Deus, meio bugado, né? Mas tudo bem. Nossa senhora. Dá o CJ Pipeiro. Let me go, bitch! Pô, se cortar a minha pipa aí vai ter... Vou matar, hein? O foda é que o VoIP, você escuta lá da cara do caralho, então é uma falação sem fim isso aqui. Olha a sua boca aí, velho. Olha a minha boca, moleque. Que foda, pô. Moleque, tá caralho. Treta entre pipeiros, acaba em porradaria no interior do Maranhão. Doença de condomínio, pô. Joga futebol de pantufa. Eu? O que é isso, velho? Pô, eu cheguei na moral, mano. Deixa o cara soltar a pipinha dele, pô. Pelo amor de Deus, cara. Os caras há mais de 40 anos na cara que vem pro joguinho online pra ficar xingando, tomando. Corra, pô. A porra, olha lá. Olha lá. Olha o X1. Olha o X1, olha o X1. Cortou. Tá correndo. Caralho, já soltou outra no ar e foda-se. Ih, foi cortado de novo. Boa. Soltou outra. Quer ver que vai ser cortado de novo? Cortado de novo. Coitado. Que isso? Fala, rapaziada. Primeira vez me assaltando pipa aqui. Soltei no ar. Sou novato, rapaziada. Se puder tiver um pouco de piedade. Ah, cala a boca. Cala a boca tu, otário. Carai, quer cortar meu pescoço, pai? Quer cortar meu dedo fora? Mano, pra porra, deve ter uns caras que ficam o dia todo jogando isso aqui. Mano, não faz sentido nenhum. A porra do mapa de Natal. Qual sentido? Ô, por que que tá com esse mapa de Natal? Porque é ano novo. É ano novo. Entendi. Caralho, o bração desse CJ aqui. E o dedo dele? Meu Deus, cara. Que horror. Isso que dá soltar pipa, rapaziada. Se solta pipa, vai ficar com esse dedo aí, tá? Ô, João, vou te lembrar na porrada, João. Vem no X1 na pipa? Bora então, bora ver então. Aí, pô. Tá no alto aí, ó. Vem, não corre não, João. Aí, ó. Não, não. Foi tu que se cortou, porra? Vou chamar meu pai. Era com a pipa do Carrefour, sim. Tem uma pipa do Carrefour. Toma, pipinha do Carrefour. Que foda. Essa aqui não tem rabiola, não, mano. Como que chama na cidade de vocês? Pipa sem rabiola? É raia? Pra mim, pipa sem rabiola é coisa do diabo. Coisa do demônio. Ô, corno manso! O cara saiu correndo pra cortar a pipa. É da puta, mano. O cara é vagabundo, mano. Ó, pessoal. Vocês estão com uma fitazinha no dedo pro Serão não cortar o dedo? Não, rapaz. Aqui é raiz. Aqui corta os dedos tudo e sangra aí. Aqui corta o pescoço de motoqueiro. Pescoço de pedreiro. Tocou absorvente no dedo. Absorvente no dedo. Mas vocês viram. Agora há pouco ali eu mostrei o que acontece com o dedo de pipeiro. Pipeiro de Serol, né? Fica daquele jeito lá. Todo atrofiado. Ó, dá pra comprar pipa, linha, equipamento. O que que tem em equipamento? Carreteu. Cano PVC tigre. Lata Nescau. O que isso aqui faz? Ele descarrega mais rápido, será? A latinha Nescau na mão. O negócio, na época da pipa, era a lata Neston, mano. Aquelas latinhas de Neston eram boas. Não, arrombado. Falando com o Russo aí. Falando contigo não, mano. Se tromete não, velho. Se tromete não, velho. Começou a treta. Briga não, gente. Estamos só praticando o esporte. Estamos praticando o esporte, gente. Calma aí. Dá o anel pro Russo. Dá o anel pro Russo depois. Ô, gente. Para de brigar. O amor pela pipa nos uniu aqui, mano. Os caras tão muito putos nisso, mano. Corta na mão mesmo, ô corno manso. Cala a boca tu, né? Tô falando contigo. E a mãe dele é uma vagabunda. Eita, porra. Um cara com skin ali, mano. Skin do Team Fortress e foda-se. Meu Deus. Que merda é essa? Carai, você tá bem não, hein? Vai, corno. Quer me cortar na mão aqui? O cara quer cortar na mão. É isso que dá. Tome. Ainda parei. Cortei a pipa do Neymar. Olha ali. Puta aqui. Tome. Tomei. O pior é que esse sisteminha de pipa é mó bom, mano. O problema é que o pessoal é meio psicopata jogando isso, né? Mas tudo bem. Quem diria? O Naruto soltando pipa. Quem diria uma coisa dessa? Olha. Corta na mão mesmo, ô seu corno vagabundo. Pegando a porrada. Pegando a porrada. Comprar uma carrapeta. BMW Xbox. Que era uma pipa do Xbox. A pipa do Rika Games. Toma. Caralho, é do Xbox mesmo, mano. Olha lá. E o corno já vem aqui, já. Olha lá o vagabundo. Olha lá. Olha que maluco desgraçado, mano. É cachorro no VoIP. Meu Deus. Mano, o pior é que eu acho que a faixa etária que joga o CS Pipa é o pessoal mais velho mesmo. Toma esse mapa. Esse mapa aqui é cria, tá? Cima da laje. Cima dos Eternite. Com perigo de quebrar, cair tudo. Vou soltar do lado desse CJ aqui. Quem quer seguir? Ô, Kentaro. Vamos do... Sai fora, cara. Nada com você não, mano. Então vai ser X1. Vou te cortar, então. Vou cortar até o pescoço aí, tá? Vai tomar no seu cu, hein, mano? Sai fora. Não vem subir aqui do meu lado, não, caralho. Subir do lado do cara. Vamos ter que resolver na pipa agora. Venha, venha. Resolver na pipa. Vai tomar o retão que vai ficar até tonto aí, ó. Ai, ai, ai. Ah, arrombado. Olha lá ele correndo atrás da pipa, olha lá. O cara lá atrás correndo atrás da pipa. Não, eu ainda solto a do Carrefour, tá? Pode vir que a do Carrefour tá no alto. Olha o cara vindo lá. Olha lá o cara vindo lá de trás, lá. Ô, arrombado. E aí, galera? O bagulho é doido mesmo. Chegamos aí, meu irmão. Mais uma parte de desafio. As ideias. Só tem um fã, Zóio. Vou lançar uma Ferrari pro alto, hein? A Ferrari está no alto, hein? Caralho, quanta pipa, mano. Meu Deus, hein? Sai daqui, mano. Sai daqui. Eu tenho medo do C. Ah, não, bananinha. Sai daqui, mano. Pelo amor de Deus. Maluco desgraçado, mano. A cara do lazarento. Pô, irmãozinho, o que você quer aqui, pô? Você é um pilantra, rapaz. Vou me vingar. Desafio de você pegar... Ah, meu irmão. E o Zóio? Manda um salve, manda um salve, Zóio. Vamos soltar sério agora. Soltando pipa sério. Ei, caralho, tomei. Caralho, o maluco aqui é pró, hein? Ô, Macedo, você é pró, hein? Obrigado. Falando de coração mesmo, ô, Macedo. Você é bom mesmo. Joga pra caralho, tá? Caralho, esse Macedo é um filho da puta. Caralho. Vai, corno manso. Você é louco. Música foda. Desliga tudo os i-fi. Eita porra, esse DJ ali não tá bem, não. Fala de que, Alex? Fica quieto. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Você é pró player de pipa? Não, tô novato. Eu tô sem dinheiro pra pipa. Vai trabalhar então, vagabundo? Vou tocar uma musiquinha aqui. Agora vocês me dão uma pipa aí, se vocês gostarem da musiquinha, então. Ninguém quer saber de música. Ô, se continuar que você violar, vai ser quicado aí. Papai! Kika, na moral, Kika. Tá achando que com cara de ter voz, cara? Isso aqui é servidor de pipa. Tá achando que pipa é bagunça, caralho? Pipa é sério, mano. É competição, é esporte. Isso aqui não é joguinho em pasta de vestir, não, velho. Isso aqui é bagulho ranqueado sério, velho. Eu acordo seis horas da manhã pra jogar isso aqui, velho. Nossa senhora! Toma. Toma! Toma! Nossa, aqui eu tô cortando o céu. Tomei. Ah, vocês acham que não tem competição na pipa? Isso daqui é vida, mano. Isso aqui é a vida dos caras. Ô, CJ, ô, CJ, toma aqui na tua mão aqui, ó. Seu trouxa. Ô, caralho. Toma! Tomei. Vai, João, trouxa. Aqui é pepeiro raiz. Caralho, rabiolão, hein? Na época da pipa, mano, pipa com rabiolona tinha respeito na quebrada, na rua. Ô, Macedo, passa umas dicas aí, mano. Falando sério mesmo, de coração. Aperta Alt F4, aumenta muito o dano da linha. Porra, viado. Alt F4, sai do jogo, seus filha da puta. Ô, caralho. Que isso, mano? Caralho, cortou até o dedo fora, ô, desgraçado. Ó os caras aqui, ó. Louco de soltar pipa. Você solta meia hora de pipa, fica desse jeito aí, ó. Pior que droga. Olha que mapinha da hora. Só aquele mapa mesmo de Natal que não tem nada a ver. Mas esses outros mapas aqui é da hora. Esse jogo parece a vida real, né? Esse jogo é a vida real. Ô, Farol, tu ganha dinheiro pra cortar pipa aqui no jogo, velho? Por quê? O bicho viciado da miséria. Deixa o cara, pô. Ele, pelo menos, é bom em alguma coisa aí, ó. Soltar pipa. Vai ficar defendendo agora, João? Não cortar nada? Não, não tô defendendo o cara. Pelo menos ele é bom nisso, né? Pelo menos soltar pipa o cara é bom, né? Não, olha o elogio. Tome. É o Carrefour, caralho. Zóio, não para, mano. Desafio você pegar aí e passar pro Alex através de sexo anal. E pipa, você solta, Zóio? Ou só fica falando? Com as perguntas. Eita, porra. Pipinha do Vasco. Raridade, hein? Toma, pipa do Vasco, caralho. Essa só vai cair. Cá, 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 cá. Não, eu vou representar essa pipa. Filha da puta, mano. Com aquele CJ lá atrás, lá, que me cortou, mano. Só porque eu falei que ia representar com a pipa do Vasco. Olha o Zóio aqui, ó. Vai, Zóio, coloca no ar aí. O Naruto soltando pipa e foda-se. Uma lajezinha. Eu vou representar com essa pipa do Vasco, tá? Vou subir a do Mengão aqui. Bora tirar um X1. Bora, pô. Já toca a do Vasco lá em cima. Aqui, ó. Subi, subi. Não, mas sobe aí, né? Não vem na mão, não. Eita, porra. X1 tá como? É Vasco e Flamengo, rapaziada, na pipa. Ai, meu, Mengão. Fazer o quê? É o Vasco, né? Não tancou. O Vasco perdeu até na pipa. Agora eu vou pegar de outro time. Fala um time aí pra pegar, rapaziada. Pegar o do Santos. Lancei a pipa do Santos no ar, hein? O Santos de Pelé? Não, o Santos atual. Série B. Então aí, né? Hello! Papai, eu parou! Pega lá, Dário. Pega tua pipa aí, ó. Pega tua pipa aí, ó. Tá vendo a pipa do cara aí? Vai buscar a pipa, CJ. Busca aí tua pipa. Olha lá ele buscando. Não precisa cortar e aparar, não, pô. Só corta. Não precisa humilhar desse jeito, não. Vou cortar esse cara aqui. Só de zoa. Homem. Você é safado. Só corta na mão, né? O mundo é dos espertos. Todo dia acorda um otário e outro otário. Pô, esse aqui vai ganhar o got do ano esse jogo aqui, velho? Ganhou em 2005, quando lançou esse mod. Olha o sub, mano, soltando pipa aqui, mano. A mãe da cabeça dessa porra. Tomei. Ui. Tomei. Ah. Vai, João, seu otário. Não, fui burro. Dei de graça. Lá ele. Lá ele. As perguntas. Tá de sobrar, né, viado? E é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Lembrando que a gameplay sem cortes já tá disponível pros membros a partir do membro sub. É quase duas horas com o mais puro suco do CS 1.6 Pipa Mod. Então, se você curte longplay, sem edição, sem nada, entre pro nosso clube de membros e seja feliz. E pra você continuar assistindo Pipa, tem esse outro vídeo jogando um outro jogo de soltar pipa. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai se divertir bastante. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Amém.